Aqui é a Estação de Como, né? Pessoal, chegamos aqui, pegamos o trem em Milano e descemos na Estação de Como, São Giovanni. Aí chegando aqui é só você acompanhar o fluxo, rapaziada, ó. Acompanhar o fluxo, não tem erro e já já a gente chega no Lago de Como, rapaziada. E aí Dani, só seguir o fluxo, não tem erro, né? Olha que cidadezinha bacana, né, meu? Itália é foda, rapaziada, tá louco, meu? Quem não conhece a Itália, meu, eu indico conhecer. Eu estou me sentindo numa cena de filme. Olha as árvores, que linda! Então, rapaziada, você chegando aqui na Estação de Como, é só acompanhar o fluxo. Você acompanha o fluxo, você vai sair no ponto de referência do Lago lá. Aí você vai passear e vendo essa maravilha, rapaziada. Caramba, estão gostando, hein? Já acompanhei a Itália? Muito lindo, né, rapaziada? Você que não conhece a Itália ainda, recomendo. Às vezes eu fico me pensando, você conhece vários lugares assim do mundo e eu não sei onde eu quero morar. Isso é Itália, Espanha ou Portugal. Um desses três, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, hein, meu? Não se inscreve no meu canal, me dá uma força por opção, curte, compartilha e profetize o sonho aí de vocês conhecerem outros países. Vale super a pena, abre a sua mente, aliás, expande a sua mente, né, rapaziada? Você já pensou que o tempo é algo que a gente não segura na mão, né? Meu, ontem de ontem eu tava em Manchester, ontem eu tava em Bergamo e hoje eu estou em Lago de Poma. É isso aí, rapaziada. Super charmosinha, né, Dani? O que você tá achando? As primeiras impressões aí, Dani? Me senti no filme. Cenário de filme. As montanhas, lá da construção parece um castelo, algo bem característico daqui. Olha o topo das montanhas, que coisa assim. Olha os restaurantes aí, gente. Maravilha, né, meu? Nossa, já tô com fome. E hoje o clima tá super agradável, primavera mesmo, Robson tá de camiseta. Olha que chique aqui, ó, lesbinha. Isso aqui é Itália, né, gente? Meu, essa viagem da Itália pra mim tá sendo bem tranquila, nada de correria. Ficar hospedado no intervalo foi a melhor coisa que eu fiz. Gastei 35 minutos de Milano Central e até aqui. É, e tô filmando em primeira pessoa pra você, primeira pessoa pra você... admirar, como se vocês estivessem aqui. Olha, é uma gracinha, viu? Olha que charme, ó. Muito charmoso, ó. E chama-se Itália, gente. Itália. Itália. Olha que lindo. Negócio é seguir o fluxo. Seguir o fluxo não tem erro. Aí, ó, coisa melhor. Tomar uma cervejinha no sol desse, na terraça. Vou deixar a Dani filmar um pouco aí, rapaziada. E eu preciso fazer um negócio aqui. Galera, tamo chegando aqui no lago. E eu já vi, tô vendo os barcos e eu não vou abrir mão, gente. Vamos fazer um passeio de barco. Porque é uma beleza única, gente. Beleza de como é única. Incrível, gente. Tô bem emocionada. Uma sinergia aqui. Cidade cheia, tá? Cheio. Eu acho que é um destino muito, muito procurado agora na primavera. Que é realmente o contraste de beleza. Das montanhas com as flores. E esse lago, gente, olha que coisa linda. Top. Olha o Robson comendo. Bambino, ragazzo. O ragazzo manja. Não, manja. Gente, olha, tem um funicular. Lá em cima. Pessoal, tamo aí da fila. Pra andar no barco. Você vê como que é importante chegar mais cedo? Olha a fila que tá. Vai até lá embaixo. Mas vale a pena, ó. Olha. Será que vale a pena, rapaziada, pegar essa fila? Vamos pegar, né? Obrigado. Vamos filmar. Olha, rapaziada, que lindo, meu. Isso aqui é pra vocês, ó. Que lindo, né? E a fila grandona. E a gente vai comprar um passeio de barco pra conhecer o lago aqui. Vai ser incrível. Então fica a dica, aí, rapaziada. Pegar o pé. Mirando sem praia. Até como. Chegar a cama. Passar o lanche. O pé, o pão, o frio. Se for aqui, o centrinho. O centrinho. Então, eu vou usar vocês o barco. Depois eu passo os balões pra vocês. Fui, rapaziada. Ali, rapaziada. Aquela lancha preta ali. Tá vendo? Acho que é um casal de noivo chegando. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. e pôs de arroz rapaziada tem um novo nesse Vamos pegando um barco agora para fazer um passeio, para pegar uma posição boa. Pegar essa posição aqui rapaziada, perto da bandeira da Itália. Olha para isso. Olha o passeio que a gente vai fazer. Lindo né rapaziada, acompanha aí. Rapaziada, agora a gente pegou o barco, saindo aqui do lado de um ponto e vamos para a Peládio. Recomendo aqui que está ali. Está vendo? Olha para isso, a estrutura do barco, o barco é grande. Então você só vai saber o preço de quanto eu paguei nesse passeio, se você assistiu o vídeo até o final. Vou deixar os preços tudo no final do vídeo rapaziada. Fui. Rapaziada, acabamos de pegar o barco agora. Saímos de como? Estamos indo para a Peládio né Dani? Exatamente gente, e o dia está ruim. Maravilhoso rapaziada. Acompanhe os vídeos aí. Gente, é muita coisa linda. Muita coisa linda. Segue aí, eu vou filmar na primeira pessoa para vocês. Fui rapaziada. Fui rapaziada né Dani? É muito bem avanzada. Acompanhe os vídeos de Tchau, tchau. 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 E aí, rapaziada. Essa bandeira da Itália me representa muito. Olha como eu combino com ela. Coisa linda. Recomendo demais. O passeio está sendo fantástico, gente. Olha a montanha lá no final. Olha a coisa linda. Gente, é precioso demais. Meu Deus, olha. Superou muito as minhas expectativas. Gente, olha esses castelos aqui. Essas casas. O verde dessa água, gente. O verde dessas árvores. É incrível. É a Itália, né, gente? Sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por esse país. Com você. Aí, rapaziada, estamos curtindo aqui, ó, dentro do barco, aqui, ó, passeando no lago de Cuomo, indo pra Beluja, almoçar. Cara, a vida é muito boa, né, Dani? Que sonho, que sonho que eu tô vivendo, gente. Eu tô vivendo um sonho. Tá lindo, tá lindo. E, Dani, você recomenda o pessoal que vem aqui pra Milão, aproveitar e conhecer o lago de Cuomo, né? Gente, olha, fez base em Milão, nos arredores aqui da Lombardia, é obrigatório, gente. É mais lindo que tudo. É mais lindo pra mim, que já conheço, é muito mais, vale muito mais a pena do que a Veneza, fazer gôndola de Veneza, sem dúvida. Verona, enfim, gente, é mágico. E, gente, estamos na primavera, o dia tá espetacular, tá fazendo 25 graus, tá incrível, gente. Tá top. Tô muito emocionada de estar aqui. E olha isso, gente. A água é super limpinha, né? E a gente tá indo em destino de Pelúdio, que é um lugar bacana. Isso mesmo, é. A gente comprou pra descermos em Pelúdio, mais ou menos, acho que é uma meia hora de barco, né? E aí a gente vai almoçar lá, dar uma voltinha, ver um pouquinho da cidade, que tem algumas coisas bacanas, bonitinhas pra fazer. E aí a gente volta depois, né, amor? É, rapaziada. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar, rapaziada. Dá uma força pra nós aí. Beijo, gente! 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 É muito legal. Melhor. Então, vamos ver com o cheiro. Nego de mais um pouquinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto